Olá pessoal, bem-vindos ao meu quartinho em Kyoto. Mais uma vez, esta é uma experiência que está a ser positiva, apesar de eu só ter chegado algumas horas e ter dormido uma cestinha. Estava muito cansada. Mas como está a ser uma experiência positiva, eu vou partilhar com vocês. Porque eu gosto de dar dicas, eu gosto de que as pessoas, quer venham ao Japão comigo ou sem migo, tenham boas dicas. Então, este quartinho, eu acho que tem muitas vantagens sobre o que eu tenho encontrado aqui no Japão ultimamente. Isso para quem não sabe, eu recomendo que acompanhe o meu site, ou melhor, o meu blog. Sim, que é site. E depois esta página também. Então, eu estou num quartinho que, como vocês veem, tem a estrutura de um quarto tradicional japonês. A gente deixa aqui os sapatos, as malas com rodinhas também deixamos aqui. E temos um chão de tatami. Devo dizer que não me parece que seja um tatami de palhinha. Não sei se não será um tatami sintético. Eu não sou especialista, mas parece-me. Mas está tudo bem. O quarto tem um fotom super bom. Dormi lá muito bem a minha cestinha. O espaço que eles dizem que tem para malas. Na verdade, para mim, só cabe a minha mochila. A minha mala de rodinhas, o meu trolley, que é um trolley de 20 kg, porque eu estou aqui mais de dois meses. Nunca vi ali, mas tive aqui espaço na entrada sem ser em cima do tatami. Porque esta parte aqui tem uma parte de chão de madeira, tem o frigorífico, o jarro elétrico, a televisão. Até tem um cofre, cajote do lixo, spray para refrescar, sapatos, esse tipo de coisas. Atenção, com o cofre. Se vocês estiverem a vir em um cofre e acharem, é que bom, vou deixar aqui os documentos e tal. Tenham cuidado. No Japão, vocês têm que andar com o passaporte convosco, está bem? Não podem deixar o passaporte no hotel. Qualquer momento, a polícia pode-vos pedir o passaporte. Tem ar-condicionado, muito útil. Ventilação, comando do ar-condicionado, chaves. E os pontos fortes neste sítio, vou dizer agora. Tem uma janela, que é uma varanda. E isto é um ponto forte. Isto não é normal nos alojamentos que custam preços normais. Sou eu! Yay! Porque assim, eu estou a pagar menos de... Neste caso, eu estou a pagar menos de 30 euros por noite, por este sítio. E eu estou, literalmente, dois minutos a pé da Estação Central de Kyoto. Ele tem uma varanda. Eu não queria abrir agora muito, porque esta está agora do mosquito. Mas eu vou abrir só um bocadinho para vocês verem. Esta é... Esta é a janela que tem um mosquiteiro. Esta aqui é a rede, estão a ver? Pronto. Vocês têm mesmo uma janela com varanda. Isto é um plus. Vocês não podem fumar aqui dentro. Mas se fumarem, vão à varanda. Agora não se vê nada. Estamos no centro de Kyoto. Se quiserem estender alguma roupa, se quiserem simplesmente estar aqui um bocadinho fora. Agora é um ponto muito, muito forte de ter em varanda. Agora eu até vou deixar isto aberto com o mosquiteiro e fechado só se respirar o quarto. Porque eu vou estar fora. Outro ponto muito, muito forte aqui é que vocês têm uma casa de banho dentro do próprio quarto. Existem muitos alojamentos, muito mais caros do que este e até muito mais chiques do que este, sabem? Em que o quarto é maior e outras coisas assim. Mas que vocês não têm casa de banho dentro do quarto. Aqui tem a casa de banho completa. E que ele está com uma luz furtíssima, mas pronto. Então vocês têm o normal no Japão. Têm a sanita, o lavatório. Que tem ali uma nítula para escolher se a água sai daqui ou se sai daqui. Tem uma banheira decente, cortinas, tudo o que é preciso. Têm sempre que fechar a porta da casa de banho. Antes de tomarem banho. Porque o vosso vapor pode acionar... Aqui está. Pode acionar aqui o alarme de incêndio. Portanto, casa de banho privada é um grande ponto forte. Varanda é um grande ponto forte. Achei fofo o facto de eles terem aqui o chá preparado. Quando eu cheguei, eu ainda não usei. Mas vou usar daqui a bocado. Isto é uma coisa que costumam ter nos relocans. É fofo. Gostei. Outra coisa que eu acho que é um grande pró a favor deles é que eles têm aqui um livrinho que originalmente até estava em cima desta mesa assim. E neste livro eles têm as instruções todas. Não se sustentam desta primeira página. Western Friendly. O que também não é comum nestes alojamentos mais baratos, mais perto da estação. Têm a internet. Quando utilizarem aqui, existe a possibilidade de vocês levarem um telefone com acesso à internet no próprio hotel e pagam extra por isso. Mas aqui têm a internet para vocês. Está tudo o que precisam de saber em inglês. Muito bom. E agora, a parte que eu acho que é mesmo mesmo útil. Eu não vi isto noutros sítios deste tipo de orçamento. São as instruções de tudo em inglês. Às vezes a gente vê os comandos. E depois, se vocês não souberem os canjos todos, e eu às vezes também não sei os canjos todos, ficamos assim um bocado maralhados a olhar para os comandos. E assim já têm as instruções todas. E depois uma coisa, e este vai ser o meu último highlight deste hotel, aqui no quarto, é o Bike Rental. É muito barato. Se vocês pagam 300 Japanese Yen, 300 Yen por um dia, isto é dado. Isto em Kyoto é muito, muito barato. E na cidade de Kyoto, a utilização da bicicleta faz toda a diferença. Vocês podem ter um estilo de visita, têm opções de transporte muito, muito melhores de se deslocarem na cidade, se tiverem a vossa própria bicicleta. Então, eu acho que isso também é um grande ponto de força, por favor. Disclaimer, isto não é patrocinado nenhum dos meus vídeos em que eu falo sobre hotéis ou restaurantes ou coisas assim é patrocinado. Eu estou a pagar como outra pessoa qualquer. Ninguém me está a dar contrapartidas. Não pediram isto. Nada. É uma coisa porque eu quero partilhar com vocês. Às vezes as pessoas passam por certas situações. A mim isso acontece muito. As pessoas passam pelas situações. E depois de passarem pelas situações é que me contactam. Volta. As pessoas passam pelas situações e depois de passarem pelas situações é que me contactam. E contactam-me quando já estão aflitas. E eu acho que é de evitar. Quer dizer, portanto, sempre que eu encontro um sítio e tu achas que, ok, para quem está sozinho, para quem não está comigo, esse tipo de coisas é importante. Então, partilho. E agora? Eu acho que a porta estava aberta. Primeira dificuldade. Tenta abrir a porta. A porta não estava aberta. Primeira dificuldade a abrir a porta porque este não é um ponto a favor. mas eu acho que o problema não é na porta. Exato. O problema não é na porta. O problema é aqui na minha mala. Essa é outra coisa. Quando vocês viajarem no Japão tentem viajar levezinhos. Eu estou aqui dois meses, não dá para escapar. Mas se vocês puderem tentem viajar com mochilas em vez de novas graças. É muito melhor para vocês. Portanto, agora não sei como é que vai sair o filme lá fora. Vamos ver. Queria filmar até a entrada. Vamos ver se dá. Se encontrar pessoas no caminho, não dá. Estão a tirar as escadas. O que eu vou filmar na entrada. E depois eu vou voltar cá acima porque eu vou trazer melhor eu buscar a mochila. Vou fazer umas coisas. Mas agora eu estou a tirar pelos carros. Então, como é que eu encontrei este hotel e onde é que este hotel está? Ele chama-se Seiri. C-I-R-I. S-I-R-I. O símbolo dele é o pavão. Ele está assim muito, muito perto da estação central de Kyoto. Então, eu vou trazer um outro lado para o outro lado. Então, eu vou trazer um outro lado. Posso fazer fotos aqui? Sim. Posso fazer fotos aqui? Sim. Claro, de vez. Obrigado. Do whatever você quiser. Obrigado. Vamos lá. Vamos lá.